Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, estamos aqui com o Nego Bala, e aí qual moto você vai? Hoje eu estou de MT 07 Ah, você vai de 07 hoje? Agora a cara que está com a Ninja vai querer dar o toque 400? E aí, peraí, você vai conseguir acompanhar a 07 com a Ninja, 400? Vou só afogar, sim É nada E a 0800, vai ou não vai? Vou acompanhar Só acompanhar Então está bom, quando acompanhar está bom Agora a Kaki trocou o piloto da MT, não adiantou nada Agora eu estou aqui na MT, vamos ver o que vai dar Nossa, rapaziada, ela está com a S1000 Depois do tombo, nós consertamos ela Arrumamos uma net, uma bolha, uma net Mas os ralados estão ainda Aqui está quebrado, aqui está quebrado Mas está correndo E não vai testar o top speed dela Aqui eu fiz a revisão de mil quilômetros, desbloqueou Dizem que dá 310 por hora essa moto original, rapaziada Será que dá mesmo? Então, estou com a câmera aqui no painel dela A GoPro vai filmar o painel E eu vou filmar o rolê, entendeu? Então eu vou dar os 310 aqui na GoPro Não vou filmar aqui no meu capacete Porque, né rapaziada Tem umas leis aí que não pode fazer esse daí Então, eu vou estar mostrando só aqui O avançado do painel Fechou? Bora pro rolê? O que que é? Olha, estou falando para a Kaki A Kaki só deu 226 nessa moto Eu já bati 232, 440 de GPS Você está ligado que essa moto marca GPS? É igual aquela lá Mas aqui, rapaziada É 300 por hora, sei lá, é GPS, mano O bagulho é top, mano Pode abrir o aplicativo de GPS aí Quem tem uma moto dessa e comparar É o mesmo resultado Mesma coisa Testar a moto pulsada com o negócio desse daqui Não vira não Não vira não Para dar 200 é trabalhoso Olha a moto pulsada, hein rapaz Bora então, Bia, vai Bora, pode ir Bora, pode ir Vamos ligar aqui, rapaziada S1000 Toda original, tá? Vamos colocar aqui no modo Colocar aqui no nosso modo Pera aí, rapaziada Modo Sport Aí, ó Esse painelzinho é muito mais top Aí, caralho Se eu não abaixar o pezinho Aí desfoga, né? Bicho burro da miséria Aí Bora, partiu Mano, a motona aqui é braba, rapaziada Então eu não tenho coragem de acelerar, tá? Eu dei 310 nela uma vez só até hoje Depois que eu peguei ela da revisão Cara, é muito perigoso Eu não estou abusando muito, rapaziada Porque, como vocês sabem Eu acabei de sair de um acidente aí Olha o neguinho, mano O neguinho sai empinando com o bagulho, mano Ih, é isso aí E a ninja tá de volta 400, rapaziada Olha, rapaziada Cê é louco Cê é louco demais, viu? Eita porra, nojo Olha aí, Guinja aqui, ó Sempre, rapaziada Ultrapassar pela direita aqui, ó Pela esquerda Nunca ultrapassar pela direita, ó Porque o carro ali Ele vai sempre abrir pra direita Ele nunca vai abrir pra esquerda aqui, né, mano? Caralho, o Aracato sumiu pra 400, doido Cê tá doido Olha o negu, vai lá com a MT-07, ó Nossa, já brudou um bicho velho aqui na viseira já Cê tá doido Caraca, mano Cadê o japonês, dois? O japonês subiu com a lindinha, mano Cê tá doido Olha o japonês, ó O cara não sai, mano, ó Filha da puta, mano Cê tá vendo que a moto tá vindo Dá um sinal de luz Que ela não sai, mano Lazareto, velho Olha o japonês ali, ó Vixe, nossa O que ali é? Polícia, será? Rapaz Acho que não é polícia, não É polícia sim, rapaziada Nossa, é logo É logo a rodoviária, mano Eu tô sem placa, então É perigoso os vamos parar Só que eu não peguei a placa da moto ainda, mano Só que isso aqui já deu um mês já, né Pra ter placa da moto Eu não implaquei ainda não, rapaziada Então Os caras parar ali Vai complicar pro nosso lado, mano E querendo ou não A gente tá errado Era pra ter emplacado essa moto Mas eu sofri acidente A moto ficou parada Agora eu peguei a moto Tá na final de ano aí É Virada de ano Essas Tudo Tudo fechado, rapaziada Então não deu tempo de ir atrás disso Eu vou voltar agora dia 4 Amanhã, né Que amanhã vai ser segunda-feira Amanhã não é Vai correr atrás De emplacar essa moto Vai, japonês Vai que a polícia Chega em nós Aprenderia a moto Você tá doido? Vamos dar uma sauradinha aqui, rapaziada Nossa, é só bicho que bate na cara, viu É só bicho que cai na cara, doido Você tá doido? Olha o nego bala aí, ó Ixi, ela tá pegando a roupa atrás, ó Ela tá pegando a roupa atrás Mas... Olha lá que tá vindo Que a ninjota, moleque, ó Eita, porra Passa passando, hein Eita, na cara que passou, mano Nossa senhora Olha a ninja tá pegando a MT Eita, porra, louco Nossa, a MT tá buscando Eita, MT vai buscar a tomando 196 por hora Ah, tiraram a mão Tiraram a mão Até a turma aqui, agora Que os caras vão tirar a mão na turma, né, mano Olha lá os caras, mano 200 por hora, mano Os caras... Ah, porra, mano A ninjota tá andando, hein 200 por hora De a peça, hein, doido Bicho, a MT já ergou, já MT já ergou, já MT já ergou, a ninjota A MT já ergou, já ergou A ninjota, hein, mano Caraca, essa é a minha filha É, rapaziada A gente não abusou muito da moto, não Tá de boa Lembrando que eu só vou mostrar o valor Aqui na câmera Não vou mostrar aqui, tá Dando 310 por hora aqui Aqui eu só vou curtir o rolê Vou dar umas puxadas E vou colocar aqui, ó Nessa hora aqui da câmera Ele passou, rapaziada Achei que ele ia passar, não Vai, vai Vai, arrombado Sai fora Vai, anda Porque senão você vai ficar pra trás, doido Olha lá, olha lá O cara é novo, o cara é novo Vou lá pegar ele Vamos lá pegar ele Vamos lá pegar ele, rapaziada Rapaziada, não tô mandando a mão na moto, ó Tô ouvindo Uma sutil aceleração, rapaziada O bagulho é brabo demais, mano Agora, ó Vou enrolar o cabo Só dá uma olhada, ó Olha o bagulho, ó Olha o que vem, galera O bagulho, ó Mano, o bagulho é brabo demais, doido Ó Cê é louco, mano A moto é braba, tio Original Imagina que pôr um escape nervoso mesmo Que pôr uma Uma transmissãozinha mais Com uma coroinha, né Uma coroinha de bis E aquele remap do tio Paulo Ai Cê é louco Mas é que vai voar É, joga 400 e todos por hora Cê tá doido Olha, uma aceleradinha que der Os caras vão ficar pra trás, olha lá Opa, um passou Opa, a Nívia passou Nossa, mano Nem aperto o amortidor de direção, louco Eu tô andando com o amortocedor de direção apertado, doido Ontem eu andando com o amortocedor de direção apertado, mano Se bem que a moto não chama nada, né, mano Mas é bom prevenir, né, mano Aqui faz que passa e manda alguma coisa aí, mano O bagulho tem que tá firminho, né E lembrando, tem que segurar E detalhe, comprei um macacão, rapaziada Acabei de comprar motos de agora, então Comecei a vir pro rolê, nunca tive macacão, entendeu Eu nunca tive macacão, então Comprei um macacão Por isso que eu tô sem macacão aqui Porque não chegou ainda Acho que creio que vai chegar semana que vem Aí é só de macacão pros rolê, mano Na hora de eu comprei um E ninguém comprou outro Então a gente comprou dois macacão iguais Pra gente tá andando aí com os macacão, mano Porque se não Se não, né, tá morto Outra polícia ali, mano Outra, duro que eu tenho que passar Não adianta ficar andando atrás dos caras, mano Tem que passar, né, velho Duro que o problema, mano É nem a tanta placa, tá ligado O problema é mais o retrovisor, mano Eu sou retrovisor Os caras podem ser que ficam lá embaixo, né, mano E ali tem a base deles Eles estão indo pra base ali, tá ligado Rapaz, mais polícia ali, mano Você tá doido, olha isso que eu tô gravando Nossa, parece que tem todas as viaturas Que elas saem no vídeo, meu Você tá doido É, eu vou acelerar o passo aqui, mano Pra passar logo ali na base, hein Porque Os caras se encostar perto Eles vão mandar encostar, mano Tenho certeza, mano Os caras ficam andando devagarzinho atrás Não vem nunca, mano Não é foda, né Eu vou acelerar o passo Passar na base ali logo Se não Vai berrar, hein, mano O risco de berrar é grande A base é ali em cima, rapaziada A base é aqui, ó A tarde A tarde A tarde A tarde Tchau, tchau. Tchau, tchau.